O crime de homicídio aconteceu por volta das vinte e uma horas no bairro Santa Luzia, na zona sul de Teresina. A vítima já tinha várias passagens pela quarta delegacia do Parque Piauí, José Reis das Chagas. O corpo permanece no Instituto de Medicina Legal. Segundo Barbosa e a equipe de investigação aqui do quarto distrito, ontem foi a última parada que ele fez, já no finalzinho da tarde. E à noite já foi executado, com certeza tinha inimigos. É o sujeito que deve a sociedade, a polícia e a justiça, Barbosa. A última denúncia do Zé Reis e do seu parceiro, Ronaldo, que se encontra detido aqui para prestar depoimento, que é uma pessoa, além de ter denúncia, é testemunha do crime que se encontrava, segundo ele, está prestando depoimento, no momento do crime ele se encontrava usando crack. Ele era quatro pessoas com o Zé Reis que se encontrava usando crack. e segundo informações, dois elementos de uma moto chegaram e atiraram no Zé Reis e neles também. O Zé Reis foi alvejado por um tiro na cabeça e veio a óbito no local. E nós já se encontra aqui com quatro testemunhas do crime e esperamos que daqui para o final da tarde, conforme o depoimento, localizar e prender o acusado ou os acusados, que são dois elementos que se encontraram numa moto na hora do crime. Pelas características do crime, a polícia trabalha da hipótese, numa linha de investigação, que teria sido um acerto de contas. Correto. O Zé Reis tinha muito, nesse período de vida dele, muito pouco, 24 anos, ele construiu muito inimigo aqui nessa região, que ele fazia muita parada, era audace ou não, respeitava as suas vítimas. E segundo informações, tem um DVD, igual de um furto do DVD, a polícia estava verenguando, e conforme o depoimento, foi por vingança de alguma parada que ele cometeu no período que ele se encontrava viva. Marcos, é claro que a maioria das pessoas que moram ali no bairro Santa Luzia são pessoas de bens, são pessoas trabalhadoras, mas ali é um problema para a polícia. A gente, de vez em quando, mostra matérias, polícia estourando boca de fumo. O bairro Santa Luzia, que é um bairro pequeno, mas tem muito problema com a droga, né? Correto, a polícia, nós temos conhecimento de várias bocas, já foram estouradas várias bocas, mas de estourar uma, aparece mais outras, mas tanto a polícia civil, como a polícia militar, o pessoal da Rony, que intensifica muita diligência naquele local, e a gente está contando também com a colaboração da população, que faça denúncia anônima, que a polícia vai verenguar, e a tendência de nós estourar mais boca e coibir o crime daquela região. Tá certo, muito obrigado Barbosa, a gente mostra aqui, gente, olha, o sombra esteve no local, mas o corpo estava coberto até sem identificação, como ainda está no IML, a gente passou por volta das oito horas da manhã no IML, ainda não tinha o nome da vítima, né? O José Reis dos Santos, aqui essa fotografia do livro aqui, do álbum, do arquivo da polícia, né? Portanto, já tinha várias passagens e aqui está. A polícia continua trabalhando, já tem nomes, não vai divulgar para não atrapalhar as investigações, mas com certeza, como era um sujeito de muitos inimigos, teria sido um acerto de contas.